O senhor já tocou ali nos pontos mais importantes da cooperação Brasil-Itália, que é na aviação, comunicação, tecnologia, energia, e também militar, como sabemos. Mas recentemente nós tivemos aí ruídos na contratação das duas primeiras unidades daquele blindado Centauro 2, que é um gioiello, vamos dizer assim, da tecnologia italiana na área militar. E é um negócio que previa a contratação de pelo menos 220 unidades. O caso, nós sabemos, foi para a Justiça Brasileira, no primeiro tempo. A pergunta é a seguinte, a questão estaria superada, mesmo com as recorrentes informações sobre uma possível reestruturação das Forças Armadas Brasileiras, embaixador? Agora, é útil a pergunta, obrigado, porque podemos esclarecer a situação. O presidente Lula e até o presidente Berlusconi, que era primeiro ministro, o presidente Lula era presidente da República, assinaram, não lembro, agora porque sou bombardado de coisas, não lembro exatamente o ano, eles assinaram um acordo de parceria estratégica. Uma parte considerava o lato militar e falava de uma parceria de desenvolvimento juntos no setor também dos blindados, também, mas não somente. Então, é uma coisa que tem 15, 20 anos. Depois, o governo brasileiro do dia, porque os gripes suessos, foi um contrato de 2014, e os primeiros gripes chegaram ao Brasil com o governo Bolsonaro, que agora não tem, como dizer,